Música Olá, boa notícia para as pessoas que fazem tratamento contra a hepatite C no SUS. A Anvisa liberou o registro de um novo medicamento mais eficiente e com menos efeitos colaterais. Para falar sobre o assunto recebemos Jarbas Barbosa, ele é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Então vamos começar explicando o que é essa hepatite C. A hepatite C é uma doença transmitida por um vírus, o vírus da hepatite C, que é transmitido principalmente quando a pessoa tem contato com o sangue de uma pessoa contaminada e esse vírus pode passar muitos anos silencioso no organismo. Mas uma parte das pessoas vai ter um processo crônico no fígado que pode levar a cirrose, ao câncer hepático, à necessidade de transplante e até a morte. Principalmente pessoas com mais de 45 anos se expuseram muito ao risco da hepatite C. Por quê? Na época que essas pessoas eram crianças, adolescentes, não se conhecia o vírus da hepatite C, não tinha teste. Então quem tomou transfusão de sangue nos anos 70, 80, pode ter recebido uma transfusão contaminada. As agulhas e seringas eram de vidro e muitas vezes num posto ou numa farmácia, aquilo não era muito bem esterilizado. Então se considera que principalmente pessoas com mais de 45 anos podem ter tido, mesmo sem saber, contato com o vírus da hepatite C e podem estar portando esse vírus muitas vezes ainda silencioso no seu organismo. Agora, qual a diferença para os outros tipos de hepatite? As outras duas hepatites que são mais frequentes, a hepatite A, ela é uma doença mais benigna, ela dá uma forma mais aguda e geralmente não cronifica. E aí ela é transmitida principalmente pela água contaminada, pelas fezes contaminadas. Então a transmissão é principalmente por alimentos contaminados e água contaminada. E para a hepatite A, a gente já tem uma vacina que foi incorporada no ano passado, em 2014, num sistema único de saúde. A outra hepatite, que é uma hepatite também muito grave, que é a hepatite B, ela transmite de maneira parecida com a hepatite C, só que além do contato com o sangue, a hepatite B também transmite pela via sexual. Mas para a hepatite B também nós temos uma vacina no SUS. E hoje em dia, praticamente todas as faixas etárias podem se vacinar contra a hepatite B. Então a gente espera que daqui a 10, 20 anos, nós já tenhamos a hepatite B praticamente eliminada a sua transmissão no país. Agora, a hepatite C é que a gente não tem ainda uma vacina, e como ela tem essa característica parecida com a hepatite B de passar muitos anos silenciosa no organismo, muitas vezes a pessoa não sabe sequer que é portador desse vírus. Bom, o senhor disse que a transmissão se dá por meio de contato com o sangue. Então, por exemplo, trazendo para os dias atuais, quando a gente vai a manicure, fazer a unha, é importante esterilizar o alicate, ao fazer uma tatuagem, por exemplo, também tem que se tomar esses cuidados. Exatamente. As pessoas que hoje tomam a transfusão de sangue não tem perigo, porque a transfusão de sangue no Brasil já é 100% testada contra a hepatite C. Então, por transfusão não se pega mais. Mas numa tatuagem, numa manicure, num procedimento em que haja contato com o sangue, se não se tomou as medidas adequadas de higiene, de proteção, de segurança, só receber, por exemplo, a injeção quando é um material descartável, A transmissão hoje é realmente muito baixa, porque as grandes maneiras de transmissão já foram, as portas já foram fechadas. Mas mesmo assim, qualquer procedimento que pode envolver sangue, manicure, tatuagem, principalmente nos dias de hoje, a pessoa deve ter cuidado, verificar se o material é descartável, se foi bem esterilizado, quando é o caso de esterilizar, para que ela não tenha o risco de pegar hepatite C ou outros vírus que podem ser transmitidos por essa via. Tem cura em hepatite C? A hepatite C tinha uma cura muito limitada. Nós temos hoje medicamentos que são utilizados. Esses medicamentos, eles tinham uma cura de 40, 50, no máximo 60%. Então, a gente tinha uma grande parte das pessoas que começavam o tratamento, mas infelizmente não eram capazes de curar. E persistiam com essa doença crônica. De cada 100 transplantes de fígado no Brasil, 30 são em pessoas em decorrência de uma hepatite C cronificada. Agora, nós temos uma nova classe de medicamentos, o Brasil tem sido pioneiro nisso nos últimos 4 anos. Todos os novos medicamentos que foram lançados no mundo, nós fomos incorporando. Isso aumentou muito a chance da pessoa se curar da hepatite C, o que dá uma outra perspectiva. Bom, falando então em tratamento, como é que é o tratamento hoje? O que muda com esse novo medicamento? O Brasil já tinha incorporado, dois anos atrás, uma nova classe de medicamentos, que se chama inibidores de protease, que já era uma revolução, digamos assim, porque aumentou de 30% a 40% de cura para 60% a 70%. Agora, o Brasil está discutindo a incorporação de um novo conjunto de medicamentos. Nós temos três medicamentos que estão em análise. O primeiro passo para introduzir um medicamento no Brasil é o registro na Anvisa. A Anvisa analisa toda a documentação referida àquele medicamento e dá o registro, dizendo, olha, esse medicamento pode ser utilizado. A partir daí, ele é analisado desde a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que a gente chama Conitec, pela sigla. Essa comissão avalia se aquele medicamento realmente tem uma vantagem em relação ao medicamento que era usado antes, se ele vai trazer benefício ao paciente, se ele é eficaz, se ele é seguro, ou seja, faz toda a avaliação e aí recomenda o uso. O Ministério da Saúde já discutiu profundamente esses novos medicamentos, envolvendo, inclusive, as sociedades de especialistas, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós já temos um protocolo pronto para o uso desses novos medicamentos, o que deverá ocorrer ainda agora, no primeiro semestre de 2015. Agora, um já foi liberado, né? Um já foi liberado, agora, dia 6 de janeiro. Esses medicamentos, no protocolo, dependendo do tipo de, ou estágio da hepatite C, ou do tipo que a pessoa apresenta, ele toma uma combinação desses três. Às vezes, dois, outros dois, ou uma combinação diferente. Esse protocolo, ele foi amplamente debatido com especialistas, e a mudança desse novo tratamento vai ser, assim, muito importante. Primeiro, porque ele reduz muito o tempo de tratamento. Um dos problemas hoje é que o tratamento de hepatite C, ele pode levar em torno de 48 semanas. Com esses novos medicamentos, isso cai para 12 semanas somente. Segundo, que ele é oral. Ele dispensa aplicação contínua de injeções. Ele tem muito menos efeitos colaterais do que o tratamento atual. E o que é mais importante, ele eleva para mais de 90% a possibilidade de cura. Inclusive, de pessoas que fizeram o tratamento anterior e que não tiveram nenhum benefício, agora tem uma perspectiva muito boa, ou seja, mais de 90% de pessoas vão se curar. O que vai melhorar a vida dessas pessoas, vai diminuir, inclusive, a necessidade de transplantes de fígado no futuro, fazendo com que haja um benefício muito real que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil é um dos primeiros países em desenvolvimento do mundo a implantar esses novos medicamentos. Quais são os números da doença aqui no Brasil? A hepatite C, ela pode ser silenciosa, né? Então, pessoas que tiveram contato com o vírus da hepatite C, isso varia de 1 milhão e 400 a 1 milhão e 700 mil pessoas, pelos inquéritos sorológicos que a gente faz. Ou seja, numa amostra aleatória de pessoas, é colhido o sangue, é verificado isso. Nós temos hoje, entrando em tratamento por hepatite C, cerca de 16 mil pessoas. Com esses novos medicamentos, como se ampliam as possibilidades, nós esperamos ter 30 mil entrando por ano, o que nos coloca aí, num prazo de dois anos, 60 mil novas pessoas entrando em tratamento, que são exatamente aquelas pessoas que não tinham indicação para serem tratadas com os medicamentos anteriores. Qual a origem desse medicamento? Fabricado aqui no Brasil mesmo? Não, esses medicamentos são medicamentos fabricados nos Estados Unidos e Europa, são medicamentos extremamente inovadores, eles foram lançados no ano passado. Poucos países do mundo já têm registro desses medicamentos e já estão usando. O Brasil vai ser um país pioneiro no uso. E, sem dúvida nenhuma, nós esperamos que a partir desses medicamentos, outros medicamentos que estão surgindo também possam ser incorporados, o que vai colocar uma perspectiva muito promissora para as pessoas que têm hepatite C. E qual o investimento do Ministério da Saúde ao adquirir, ao trazer esses medicamentos para o Brasil? O Brasil conseguiu uma negociação muito favorável. Esses medicamentos, quando foram lançados, houve uma certa grita mundial por conta do altíssimo preço que estava sendo cobrado. Nos Estados Unidos, um tratamento com esse medicamento chegava a 70 mil dólares, um único tratamento. O Brasil, nós fizemos a negociação que esse novo tratamento vai sair mais barato do que o tratamento atual. Com o tratamento atual, nós gastamos ao redor de 25 mil reais para tratar a pessoa. Como ele é mais rápido, esse novo tratamento, isso vai cair pela metade. O custo total que nós vamos ter é em torno de 400 milhões de reais por ano para tratar as 30 mil pessoas que a gente espera nesse ano, mas 30 mil pessoas no próximo ano. Como ter acesso a esse medicamento? Olha, para ter acesso a esse medicamento é procurar um serviço especializado dentro do Sistema Único de Saúde. Todos os hepatologistas, os infectologistas conhecem já esse protocolo que o Ministério elaborou em parceria com eles. A pessoa procura, geralmente as pessoas que têm hepatite C, elas já estão em algum tipo de tratamento ou já tiveram contato com o serviço. Então, assim que esse medicamento estiver disponível, que nós esperamos que vai ser ainda agora no primeiro semestre, essas pessoas já vão receber. Mas é muito importante lembrar também, quem não sabe que tem hepatite C, o que é que faz? Dentro do Sistema Único de Saúde, também nós oferecemos a possibilidade do teste. É um teste rápido, é um teste que toda pessoa com mais de 45 anos deveria fazer. Mesmo quem nunca fez tatuagem na juventude, mas ela pode ter tomado numa transfusão de sangue, numa injeção de um antibiótico, de qualquer coisa, ela pode ter sido infectada com o vírus hepatite C. Por isso, quem tem mais de 45 anos, é quase que obrigatório que converse com o seu médico e o médico que atende aquela pessoa, por qualquer motivo que seja, lembre de pedir o teste de hepatite C. O Ministério da Saúde, esse ano, está distribuindo quase 4 milhões de testes para hepatite C, exatamente para que a gente tenha cada vez mais pessoas descobrindo se tem um vírus e tendo acesso ao tratamento. Bom, só para a gente reforçar, além do teste que está disponível no Sistema Único de Saúde, que outros cuidados as pessoas precisam ter? Só para a gente reforçar. É, no caso da hepatite C, fundamentalmente, qualquer coisa que envolver contato com sangue tem que ser protegida. Além do vírus hepatite C, outros vírus podem ser transmitidos por essa via. Então, quem vai na manicure, tem segurança que aquela manicure tem todos os cuidados de higiene, esteriliza adequadamente o alicate de unha. Quem for fazer tatuagem, pedir informações ao tatuador também, os tatuadores recebem informações do Ministério da Saúde, para que ele faça tatuagem em condições saudáveis. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. Já para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.